Sinto que sobrou só um pouco do que um dia foi Mas tinha de sobra e hoje falta o quanto disso sobrou O que restou pra ti, além da fé que nos foja Rasgar de dentro do peito essa força Não tem cor, não tem roupa, não tem hora Contei só os dias pra não perder meu tempo na vida Será que é isso? Convivo com isso, vivo, sobrevivo, vivo disso Não perdi meu compromisso, então assim não admito suas falhas nas ruas Dô meu sangue às folhas, não admito as suas Fala da moda, virou moda pra dizer que é moda Uns tempos atrás todos usavam a mesma roupa, é foda Se se incomoda, se afoga no copo, as bordas amargas E nessa, vem o santo gole e sempre sobra Aonde se errar o tempo cobra, cobra Só depende de viver essa cota De abrir as portas, janelas, casas Na selva, o fosco brilho de quem reza Saber ver a mensagem é o que interpreta É aquilo que nos completa Sentimos falta de quem já partiu sem pressa E das vezes nem conheci, mas já sinto sua perca Do que soubeu das cicatrizes nessa alma a hora Porque restou tantas feridas nessa cerca Veja o que sobrou De tudo isso Porque não existe mais abrigo pra viver Crer em quem abriga os filhos Pra todos já tá difícil Se lembrar das flores Num tempo do caos vivido Sem sentido houve um dia cores Num viver amigo Entre conflitos, genocídios De qualquer motivo Pra criar motivo Pra diminuir os vivos Não preciso disso pra viver Que isso deixa alguém mais rico Isso é verdade Eu preciso deles pra saber Que de tudo isso eu fiz minha parte Sinto que sobrou Só um pouco do que um dia foi Mas tinha de sobra Hoje falta o quanto disso sobrou O que restou pra ti Além da fé que nos foja Rasga de dentro do peito essa força Não tem cor, não tem roupa Não tem hora, acontece só os dias Pra não perder meu tempo na vida Hoje o cinza é fé, o corre, olha o céu A samba de cartola O véu, cego os neguinho Nada mata mais que o ódio agora Em meio ao vendaval que sobra Saudade cola O peso dobra Que sua fé vale menos que um dólar De peito aberto Teve ilusão fazendo oferta Entre as escolhas e a menos procurada Foi a certa linha reta até Finais que o drama quer brilhar Salve-se Mas antes de quem puder Tente salvar sua alma mais calma Olhares rébeis, alguns sinais A inveja é um solo fértil Pra eles crescerem mais E as páginas juntam o pó De lá pra cá a viola chora Na terra do silva percorri só Embora vários fossem aviso Na camiseta o nome estampa Eu li saudade eterna Cada esquina É frustrante Nos deram o dom de esconder No sorriso Mesmo o vendador da nostalgia Virando rotina Sinto que sobrou Só um pouco do que um dia foi Mas tinha de sobra Hoje falta o quanto de sussou Pro que restou pra ti Além da fé que nos foja Rasga de dentro do peito essa força Não tem cor Não tem roupa Não tem hora Acontece só os dias Pra não perder meu tempo na vida